Sexta-feira Sexta-feira Vim para mudar todas as estatísticas Vou levar na vida É vida de criar Inesquecível levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levar na vida De adeus vida sofrida Inesquecível levei pra outro nível Valeu que o beat É que sexta-feira eu tô de oneteira Ela vai começar a brincadeira A de venta quando vê se abre Se ela quer pra noite porque é baladeira Sabadão colhe no bala e borro A sua barra te chamando atenção Camarote tá regado E ela desce até o chão Domingueira azul e a tarde inteira Foi sem capacete o fiel de naveira A quebrada é só menino borro Escutando o som do MC Lão E nós faz essas bandida Empinar no motosão Pura adrenalina Ela caiu Então vai Assim nós vai Levando a vida É vida de criar Inesquecível levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levar na vida De adeus vida sofrida Inesquecível levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas Vou levar na vida É vida de criar Inesquecível Outro nível É nós que tá na pista Vou levar na vida É vida de criar Foi inesquecível levei pra outro nível Vim para mudar todas as estatísticas